Hoje o celular gigante chegou pra mim no Fortnite E ele veio com vários aplicativos instalados E eu vou entrar em todos os aplicativos pra ver o que que eles fazem Oxi, o que que é isso? Um celular? Caraca, é um iPhone Deixa eu dar uma olhada o que que ele faz O que que é isso? O que que tá acontecendo? Eu tô dentro do celular, como assim? Olha os aplicativos, Whatsapp, Tambogás, TikTok, Minecraft, Among Us, caraca, eu não tô Acreditando, peraí, eu preciso completar Todos os desafios dos aplicativos pra mim poder sair De dentro do celular, e se eu não conseguir completar Algum desafio, será que eu vou ficar prestes na minha vida Dentro do celular? Tá, vamos lá então, vamos começar Ah, mano, eu acho que a coisa que eu mais gosto de jogar Hoje em dia é o Minecraft, então bora pro Minecraft Oxi, o que que é isso? Eu tô dentro do Minecraft Olha o dentro do deserto ali, e pelo visto é uma arena Todos contra todos, deixa eu ver aqui, olha, cadê a galera? Tô vendo um cara lá, longeão lá, ó Aqui, 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 ó Tem um fofão, tem um fofão, mata-me fofão Eu morri pro FX, ó, sim Boa, matamos, matamos, eu também encontrei presos Aqui dentro do Minecraft, dois amigos meus E a gente decidiu se ajudar pra ganhar a partida E pra podermos sair daqui Ei, vamo dar uma olhadinha aqui, ó Vamo dar uma olhadinha aqui na bruxa, aqui, ó Vem cá, vem cá, vem cá, vamos junto Ah, deixa eu pegar um bauzinho, deixa eu pegar um bauzinho, calma Aí, nossa, eu tô com uma dose muito boa Ô, galera, será que é só nós três que tá vivo? E a gente precisa se matar? Não, não, tem um crazy aqui Nútil, sai daí e vai matar os outros, velho Valeu, mano Eu tive que eliminar um amigo, galera É assim que é a vida, tá ligado? Bora, Dengos, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo roxar os caras Ele tá mirando, ele já tá mirando Eu tô vendo, eu tô vendo Não, eu não tô vendo o cara, pô Ah, eu tô vendo, tô vendo Tô vendo, tô vendo Ele tá na aldeia, ele tá na aldeia Dengoso, vamo lá, vamo lá, vamo lá Ó, 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 ó Ai, Léo Tá muito meado, Dengoso Ai, 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 ai Ele eliminou o Dengoso, mano Calma Seu nome de vida, velho Tá muito meado Tá muito mal E? Mandei Tem outro vivo ali, ó Joãozinho DR, mané Tô vendo, tô vendo, tô vendo Esse cara é um cara esforçado Peraí, peraí, peraí É amizade Ai, ele ia te virar Ele ia te virar Cai ela, mano Cai ela Puxa essa luz Aqui, ó Humilde Humilde Humildo Muito humilde Muito humilde Ah, que fofo, velho Legal Eu vou ter que eliminar ele Mas eu vou conseguir Tá, como eu consegui completar o Minecraft Eu acho que agora eu vou pro Istanbul Guys Será que eu vim encontrar de novo o Dengoso e a galera lá? Beleza, vamo lá, então Galera, a gente tá dentro do Istanbul Guys Istanbul Night Vamos lá Tá, galera Eu não faço a menor ideia de como que vai ser isso Mas eu preciso vencer pra sair disso aqui Já pensou se eu fico com essa da minha vida Dentro do Istanbul Guys? Vai começar? Três Dois Um Começou Vamo lá, então Bora, 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 bora Ele tem que fazer com tudo correndo Foi, beleza De fora Aí, vai da mão, galera Tá dando certo pra mim Tá dando certo Bora, 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 bora Mas, Teguinha, não sei tu, mas eu tô na frente de todo mundo O pai não recebe Eu tô atrás de ti, cara Eu tô atrás de ti, Tonicat Isso aqui vai ser fácil Isso aqui vai ser fácil Eu só falei assim, ó Fala Fala Fala, fala Sepa, sai Ai, chama, foi Beleza, se continuar sendo assim Eu acho que eu vou conseguir passar nesse mapa, galera Eu fui até que bem na primeira fase Tá, isso aqui é fácil Eu tô aprendendo a fazer Vai dar certo isso aqui, galera Aê, vai vir ali no próximo Nada deu errado por enquanto Eu tô bem tranquila agora Não tem muito o que acontecer Tem muita gente viva aqui ainda Ninguém morreu, mano Opa, vai cair aqui Beleza, vai cair aqui do lado 20 segundos, mano Segura Eu tô viva Vai dar certo em mim Vai dar certo Ai, ai, ai Mano, eu morri, velho Porque eu fui tentar matar alguém Beleza, o tônico já foi de vez Deixa eu dar um abraço Porque a humildade sempre salva Fiz 20 segundos, já tá Vê se eu não consigo Mano, eu acho que vai dar Não, passei Tá bom, eu acho que só ficou Eu e o The Ghost até agora Só o tônico que já apareceu nessa, mano Ah, essa aqui é difícil, galera Esse aqui é um pouquinho difícil Mas vai dar certo isso aqui Relaxa Aqui, beleza Vamos lá Ui, ui, ui Consegui também Ai Foi Beleza, manteiguinha Beleza, 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 beleza Deu certo isso aqui Passei aqui também Ai, ai, ai Eu tô um pouco nervosa Não, 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 não Ai, passei Qual lado, qual lado o negócio, qual lado É meio, meio, meio É meio Ai, eu vou conseguir Passei, passei, passei Passei também Nem quase que eu não consegui, mano Ai, que agonia Galera, até que ela trouxe me saindo bem, hein Tá dando certo isso aqui Eu não sei como é que funciona isso aqui, galera Mas beleza Ui, foi, beleza Deu certo Vamos lá Eu não sei quanto que passa nessa, galera É esse que é o problema Fui O que? Eu não consegui Ah, mano, voltei pro início, mano Na moral, velho Eu tô mudando bem, por enquanto Eu não consegui passar Eu também não, manteiga Tamo junto aqui Ih, pulei Bora Ai, consegui Beleza, foi Tô escorregando no negócio Vamos ver Acho que vai dar bom isso aqui Tô deslizando Mano, isso tá de zoeira Eu fui pra fora do mapa de novo, cara Eu não consigo frear Eu não tô mais nem deslizando, velho Eu tô correndo aqui do negócio já Eu passei Eu venci O negócio venceu Eu venci, mano Infelizmente, eu não consegui completar o Stambo Guys Então eu não posso errar mais nenhum Senão eu não vou conseguir sair de dentro do aplicativo, ó Beleza, deixa eu escolher agora Falta o WhatsApp Among Us E o Submails Surfers Vou no Among Us Bora, no Among Us Galera, nós já estamos aqui no Among Us Tá bom, eu não tô de impostora Então é isso Vamos lá Eu só preciso ganhar isso aqui, cara Eu não posso morrer Eu tenho que ficar de olho pra ver quem que é o impostor do negócio Eu posso fazer esse negócio aqui, né, mano Ó Não sei como é que faz isso, velho Eu não tenho nada pra provar aqui que sou eu, não Mas o Tunicast tá andando atrás de mim Isso é muito suspeito, cara Se ele me matar, eu vou ficar muito, muito brava mesmo Aqui, beleza Fiz uma missão Eu não entendi o que aconteceu aqui, não, mano Me transportei Do nada Reiniciar computador Beleza E vamos aqui Boa, calibrei É isso Energia do elevador Foi certo Comprei mais uma missãozinha Eu não achei ninguém morto até agora Então eu acho que é isso Eu tenho que ir lá no outro lado do mapa Pra fazer essa missão Então vamos lá, bora Vou correndo aqui Eita Eita Esses caras aqui Um seguindo o outro Suspeito, tá Suspeito Galera, eu não sei muito o que eu tenho que fazer aqui Eu sei que eu preciso vir nesse lado de cá Eu tô com medo de achar alguém morto E eu não sei como que faço pra J.V. Eliminado Ih, a manteiga Se explica aí, manteiga Ó, galera Se liga só Eu achei o corpo dele É onde inicia É, daquela base Tá ligado Era ali que tava o corpo dele Eu vou pular a votação Porque eu não sei Eu vou votar na banana ali Olha o Zezinho ali Porque toda banana é estranha Tá ligado Eu sou inocente Eu sou inocente Não fui eu E é isso Ah, aquele Zezinho ali Ele é uma banana, pô Amarelo significa impostor em inglês, mano Opa Não sei, galera E aí, e agora? O azul eu sei que fez isso Na minha frente Beleza, não foi ninguém Todo mundo pulou É isso Eu não sei dizer quem que foi Mas eu tenho que ficar de olho Porque querendo ouro E dois impostores, provavelmente E eu encontrei o corpo do J.V. Por aqui, mano Eu não vi ninguém passando pra cá Então esse é um pouco suspeito, tá ligado? É bem suspeito, pra falar a verdade O suspeito tá do meu lado, galera O suspeito tá do meu lado Isso aqui é perigoso Deixa eu pegar esse negócio aqui Deixa eu ir pra lá onde tava indo antes Esse cara, mano Esse cara é muito suspeito Aê, a câmera já tá restaurada Tranquilo Opa O que foi isso? Todos estão de banana Eu só quero fazer a minha missão Vai, 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 vai Não, 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 não Beleza Ué, alguém morreu? É o Tunicat É o Tunicat O Toninho é cu Sério? O Tunicat virou uma banana A gente tava no escritório Ele foi, matou o cara no escritório na minha frente Mas como a gente tava de banana Eu queria saber se era ele Ele saiu correndo Já voltei no Tunicat Muita gente foi, mano, é o Tunicat Faz muito sentido ser o Tonico Vocês vão errar muito, seus idiotas É, ele sempre é assim Eu vou votar no Tonico Já voltei nele A manteiga passou muito estranha comigo A manteiga passou por mim E ela tava muito estranha Sim, tava muito estranha Fazendo missão, né? Tá bom Tá, vota logo em mim, velho Eu já vou ser eliminado, mano Meu Deus do céu Bora, bora, bora Vamos ver agora se era o Tonico, então Vocês erraram aí, ó Quer ver? Não sei se é o Tonico Só espero Só que vocês vão quebrar a cara Seus idiotas Ó, pode ser que seja o Tonico Pô, aí a banana é uma teleporter Seis votos O Tonicat foi eliminado O jogador era... O impostor Aê Vagabundo, ele tava xingando tudo E era ele, mano Que idiota, cara Na moral, ó Tá, vamos lá Fazer a nossa próxima missãozinha aqui A gente tá quase terminando as missões Pode ser que a gente consiga ganhar aí, ó Fazendo as missãozinhas, mano Tô bastante confiante Acho que a gente vai conseguir fazer isso Fazer o login, beleza 0 5 1 9 2 Fez mais uma missãozinha Vou agora meter o pé pro outro lado aqui Ah, velho Os caras tão fazendo isso toda hora, mano Isso é muito vacila A gente não consegue mal fazer as missões Que eles já tão fazendo isso já Reiniciar o computador E... Fragmento relatado Mais alguém morreu Eu não queria acabar com o jogo, né O Dengoso tá achando muita coisa, né Mano, eu juro pra vocês Que é o Zezinho, um banana Não sou eu Dengoso, seguinte Eu preciso ganhar Pra eu poder sair Do Among Us Então, mano Tu tem certeza que foi ele? Eu tenho certeza absoluta que é ele Galera, ó Eu vou no Dengoso E vou votar no Zezinho Porque toda vez A gente tá virando banana Parece que ele quer que a gente Seja banana toda hora, velho Votei no Zezinho Vota no Zezinho, galera Bora, bora É o Zezinho, banana, mano Vamos ver Vamos ver se é, então E ele foi o único Que não votou, né Ele pulou Meu pai é o melhor detetive, Mantequinha O jogador era... Ganhamos O impostor Boa Dengoso Consegui me vencer também Agora no Among Us Amém? Bom, eu tô mandando muito bem, cara Só que agora tem esses dois Eu não sei se vão me mandar tão bem Sobre Surfers Então eu vou ir no Whatsapp Whatsapp? O que eu teria que fazer no Whatsapp? Não faz muito sentido isso Tá bom, vamos entrar no Whatsapp, então Ah, mano Na moral Eu cliquei no Whatsapp Olha ali o que veio Toda vez que eu levar dano Eu vou ter que mandar uma cantada pro Derby Na moral Isso é muito vacilo, cara Mas beleza Eu tenho que fazer isso Porque eu preciso completar Pra poder sair de dentro do celular Tá bom, galera Deixa eu ver aqui Eu vou cair E... Passe corduroso Eu já vou deixar meu Whatsapp aberto Porque eu tenho certeza Que eu já vou precisar mandar mensagem Pra alguém daqui a pouco Mano, você tá de sacanagem Que tem um cara atirando em mim Beleza, já tô vendo esse cara Eu taquei granada aqui Vamos ver se acerta nele Olha ali, olha ali, olha ali É hoje que eu não levo dano Pera Ai, tá me dando Vou ter que mandar uma cantada Se eu levar mais um Eu vou ter que Passar outra cantada Mas é isso Eu não vou levar Já eliminei o cara Nice Deixa eu me esconder agora aqui embaixo E já vou passar a cantada no Derby Oi, Derby Já falei O quanto você está bonito hoje Só tem que passar essa, mano Eu não sei Foi a primeira que me deu na minha mente Eu tô vindo muito cara aqui na cidade ainda Eu tenho que tomar cuidado Pra não morrer pra alguém Tem um cara aqui, tem um cara aqui Tem um cara aqui, ó Olha aqui, ó Levei um dano Ai, não, 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 não Ele vai ruxar pra cima de mim, não, né Eu já vou ter que passar outra cantada, né Então, beleza Deixa eu já escrever aqui pra ele Oi, por causa das trenças Eu tenho que passar outra cantada Na verdade Você sempre está lindo De qualquer jeito Ai, meu Deus do céu. É isso, bora. Ah, mano, namorou. Isso me dá muita vergonha. Tá, manteiga, vamos tentar não tomar dano agora, tá? Que dano foi esse? Maruca! Três cantadas ao total, então é que eu vou ter que passar. Velho, que dano não foi esse? Tá, agora o negócio vai ficar feio. O Derby me mandou uma mensagem e ele apagou. Beleza, vamos lá. Vamos mandar outra. Ele falou, do nada. Obrigado, nega. Tá na mansão? Oxo! Você é o Derpão e eu a manteiga. Um feito para o outro. Quero ver continuar achando isso depois que eu acabei de se bater. Ó, já vou mandar outra cantada. É duas entradas. Uma pro amor da minha vida e outra pro cinema. Ai, mano, eu vou mandar essa? Não tá nem aí, cara. Não sou uma parede do Fortnite. Mas, edito uma porta para você entrar. Ai, meu Deus, mano. Olha que o Derp mandou um sapo, velho. Galera, acho que o desafio foi uma coisa com sucesso. Eu consegui. Meu Deus do céu, que vergonha. Manda e para a cantada pro Derp, velho. E se for no build, estragou a cantada. Já era.